Hoje o nosso encontro aqui vai ser sobre os sete segredos da cura da alma. O que precisa para você encontrar a paz de espírito, diminuir ou até mesmo silenciar a sua mente? O que eu quero dizer com silenciar a mente? Sabe aquele ruído, aquela conversa interna, aquela briga interna, aquela confusão, aquele comportamento de fazer sem parar para pensar, só agir, agir, agir. Então, nesse encontro de hoje, os sete segredos da cura da alma, é sobre isso que nós vamos tratar. Eu vou abrir aqui com você o meu livro, que é os sete segredos da cura da alma. Eu escrevi esse livro contando um pouco da minha história e principalmente quais foram os passos, as atitudes que eu tomei para que eu encontrasse a minha paz de espírito, para que eu encontrasse a minha sabedoria interna e depois poder ensinar tantas outras pessoas a fazerem isso. Esse livro trata de atos e atitudes simples durante o dia que qualquer pessoa pode fazer, para que ela encontre a verdadeira paz, que ela encontre a alegria de viver, que ela saia da depressão, como eu também já saí da depressão, para que a pessoa que busque crescer encontre de forma simples alguns passos que são necessários para poder dar essa virada, essa mudança, essa virada de chave na vida e ter uma vida plena, uma vida alegre. Quer dizer que os desafios vão acabar? Não, não quer dizer, ah, não vou ter mais problemas. Não, não é isso, não é sobre isso, mas é sobre como lidar com isso. Como que você pode lidar com as situações que muitas vezes você olha e acha que não é capaz. Transformar a sua vida com sete segredos aí da cura da sua alma. É sobre isso que nós vamos falar. Então, eu vou abrir o livro aqui e nós vamos conversar sobre cada tópico, cada segredo que eu uso e usei na minha vida para que eu pudesse curar aí as minhas emoções, as minhas dores emocionais, para que eu pudesse ter uma vida plena e saudável. Que é o que eu faço hoje, que eu ensino outras pessoas através do meu trabalho de terapeuta, de coach, de numeróloga, para que outras pessoas também encontrem o seu caminho. Assim como eu também consegui encontrar o meu. Então, vamos lá para o livro? Então, o livro, ele começa aí com a introdução, tá? Eu dei uma puladinha ali no índice e já fui aqui direto para a introdução. E aí Eu dei uma puladinha ali no índice e já fui aqui 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 no índice e já